Ah, 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 ah Jayon, on the beat Ah, 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 ah Artístico Music Ah, 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 ah A letra mais velha Mesmo que o mundo acabe, o meu amor não acaba Mesmo que o Rio seque, eu tiro tua CD com B Amor, eu decidi passar o resto da vida contigo Pois eu transformei o seu defeito de meu suriço O teu coração e o meu são só Então você e eu somos cúmplices da vida Por isso eu não tenho medo de te dar a chave da maçã Eu não tenho medo de te dar o pene do cartão De todos os negócios que eu já fiz na minha vida Todas as coisas que eu já fiz na minha vida É o maior investimento O meu investimento É o maior investimento O meu maior investimento O que seria de mim sem você por perto O que seria de mim sem você na minha vida A sério, eu achei A mamãe perfeita pros meus filhos Eu achei a mamãe perfeita pra minha mamãe O teu coração e o meu são só Você e eu somos cúmplices da vida Por isso eu não tenho medo de te dar a chave da maçã Eu não tenho medo de te dar o pene do cartão De todos os negócios que eu já fiz na minha vida Todas as coisas que eu já fiz na minha vida É o maior investimento O meu investimento É o maior investimento O meu maior investimento O meu maior investimento O meu maior investimento O meu maior investimento É que a mulher A letra mais bela De todos os negócios que eu já fiz na minha vida Todas as coisas que eu já fiz na minha vida É que a mulher É o maior investimento É que a mulher É que a mulher É que a mulher De todos os negócios que eu já fiz na minha vida Todas as coisas que eu já fiz na minha vida É o maior investimento O meu investimento É que a mulher É o maior investimento É o maior investimento Eu não tenho medo de te dar o pene Obrigado.